Torcedor palmeirense, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do CPR, canal Porco Raiz Quem não me conhece, eu sou o Leoneto, vou ficar contigo até o final desse vídeo Tem umas coisas importantes pra gente pontuar hoje Hoje é o dia da revolta, porque tem muita gente querendo fazer sacanagem com o Palmeiras Não que isso seja novidade, torcedor Mas eu acho que tá na hora do Palmeiras dar o troco na mesma altura Antes da gente ir pro vídeo, eu queria dar um recadinho pra vocês Você que tá procurando uma renda extra ou até mesmo uma renda principal Quer trabalhar no conforto do celular, com a internet da sua casa Com o celular, com o PC e quer ganhar até 4 mil reais por mês É isso aí, então você vai no link que eu vou deixar aqui fixado nos comentários Adquira esse produto digital, veja todas as explicações que tem lá E você pode sair pra buscar esses 4 mil reais com o seu esforço individual, tá legal? Vamos pro vídeo! Eu queria dar uma notícia pra vocês do jogador que está de volta ao nosso elenco É o Gabriel Veron, que já fez a transição e está à disposição do técnico Abel Ferreira Inclusive já poderia jogar hoje contra o Atlético Mineiro Galo A gente sabe que o Gabriel Veron não atua desde 26 de janeiro Então, aí quase um mês sem pisar nos gramados pra defender esta nossa camisa O Gabriel Veron diz que está empolgado na oportunidade de poder retornar aos gramados Poder ajudar e poder finalmente participar de uma final nessa temporada Porque até então ele não conseguiu participar Lá no Mundial ele foi descartado, vocês devem lembrar disso Mas eu queria dar um recadinho pro Veron A gente sabe Veron, que você tem muito futebol Que você é um craque de bola Inclusive tem alguns times aí que estão ventilando a possibilidade de te contratar Mas eu sinceramente acho que você poderia mostrar esse futebol Que eu acho que ainda não mostrou Nesses últimos meses aí Você ficou devendo uma apresentação digna da sua qualidade profissional Então se é pra voltar, volta Mas volta com sangue nos olhos Pra mostrar o que você sabe, tá legal? Vamos pra frente As 21h30, aliás hoje é a última rodada do Brasileirão E todos os jogos são as 21h30, minutos cravados, né? Pra não ter aquilo de ficar um olhando pro resultado do outro E isso alterar a qualidade do futebol apresentado Eu acho legal isso Então toda rodada hoje, às 21h30 Vai ser difícil, né? Porque tem tanto jogo bom pra ver A gente vai ver o que? Eu quero ver um São Paulo e Flamengo também um pouco Porque o Palmeiras já abdicou de jogar o Brasileiro Eu também quero ver o Palmeiras E tem Inter, tem Corinthians, enfim Tem vários jogaços de bola Que definem, inclusive, quem será campeão do Brasileirão, né? O nosso time já não será, não quer saber do Brasileiro Ele vai entrar com um time provavelmente alternativo E bem alternativo Ouvi falar até que o Abel não vai estar na beira do gramado Parece que ele vai ter uma folga, né? Além da folga que a gente vai falar daqui um pouco também Para os atletas depois deste jogo Então o Palmeiras está hoje Eu queria falar de valores agora com vocês O Palmeiras está hoje na sétima colocação E vai ter uma premiação milionária É muita grana, muitos milhões Para quem chega em cima da tabela O Campeonato Brasileiro é um campeonato que paga bem Não é o que paga mais, mas paga legal Então olha só O Palmeiras já está garantido em 23,100 milhões 23 milhões e 100 mil reais pela sétima colocação Ninguém tira mais O oitavo, que é o Santos Não consegue mais alcançar o Palmeiras Então esse valor está garantido Agora, se o Palmeiras quiser melhorar em 1.650.000 Esse valor, ele tem que ganhar, tá? Do Galo E torcer para resultados do Grêmio e do Fluminense Que podem chegar nessa posição, na sexta posição Onde o Palmeiras poderia chegar também Para ganhar 1.650.000 a mais 1.650.000 dava para pagar um mês de salário do Santos Borre Não é verdade, torcedor? É isso aí, vamos para frente Vamos falar agora da chamada desse vídeo, né? O que a Federação Paulista de Futebol faz novamente com o Palmeiras? Novamente faz uma discriminação enorme a um de seus filiados, que é o Palmeiras Palmeiras é filiado a essa Federação Paulista de Futebol Mas é discriminado, é discriminado como sempre foi, como nunca Então, assim, muito complicado você ser fiel a uma organização que não é fiel a você É uma coisa unilateral, quando deveria ser bilateral de ambas as partes Mas, infelizmente, a Federação Paulista de Futebol só tem olhos para um time que é filiado a ela Que é a Sociedade Esportiva Corinthians Então, é muito complicado você brigar com essa instituição Mas eu acho que está na hora, tá? E eu acho que o Palmeiras vai fazer isso O Palmeiras entrou com um pedido para adiamento da partida do dia 3 de março Que é uma partida que fica bem no meio das duas finais da Copa do Brasil Haja visto que o Palmeiras já vem de uma rotina absurda de jogos Jogos de dois em dois dias Então, nada mais justo do que a Federação Paulista Colocar a mão na sua consciência e adiar esse jogo Mas não o fez Então, demonstra a sua falta de parceria com o time do Palmeiras Não está nem aí, como dizem por aí, está CA Cagando e andando para o Palmeiras Essa que é a grande verdade Então, eu acho que o Palmeiras vai fazer agora o que é certo fazer Usa o máximo do regulamento para colocar jogadores da base Me parece que são sete jogadores que podem colocar, né? Se não me falha a memória Então, eu acho que tem que fazer isso Tem que dar um total desprezo a essa federação Para nós não é interessante o Paulista Deixa o Paulista para esses times menores jogarem, tá bom? Não desmerecendo nenhum desses times Mas se eles são indiretamente ou diretamente beneficiados Eles que joguem e que briguem Nós não vamos brigar por uma instituição e por um título Que nem sequer dão bola para o Palmeiras, entendeu? É como se fosse apenas mais um a participar Então, eu acho que é um toma lá, dá cá Olho por olho, dente por dente Eu acho que está na hora de fazer isso Sim, seu Galiote, tá? Vamos deixar o Paulistinha para lá E vamos mesclar É claro que envolve verba da televisão Envolve patrocínio, envolve uma série de coisas E o bicho vai pegar, vai dar ruim Para você, Federação Paulista Inclusive a verba aí de participação da Globo também Não vai ficar nada feliz De ver o Palmeiras jogando de qualquer jeito Então, isso ainda vai ficar muito complicado Mas é bom para vocês aprenderem Que o Palmeiras merece a máxima atenção E não a mínima Olha a temporada que nós fizemos A temporada 2020 Olha que coisa absurda Vocês estão ignorando o campeão da Libertadores O campeão do Paulista Estão dando créditos para quem simplesmente não ganhou Absolutamente nada Nesse ano que passou Nessa temporada que passou, tá certo? Mas essa sim, sempre foi E vamos para frente, torcedor Que eu acho que o Palmeiras é maior O Palmeiras, inclusive, eu fiquei sabendo Que vai dar uma certa folga Depois da Copa do Brasil Vai fazer dois times Vai dar uma folga escalonada Você folga hoje E aí você retorna E folgam os outros grupos Então eu achei isso bem legal O Palmeiras merece, sim, esse descanso Tem que fazer isso, tá legal E vamos entrar no Paulista Com o que der para entrar Claro, respeitando a legislação Respeitando o estatuto As regras desse campeonato Mas usando tudo o que nós podemos Temos em nosso benefício E não em benefício dessa federação E muito menos em benefício Da televisão Que também Tampouco Nos abriga, né Jogam a gente para o oitavo colocado Na participação financeira do Brasileirão Nós estamos Olha só que absurdo Nós estamos lá atrás Do Flamengo Do Corinthians Do Vasco Do Fluminense Do São Paulo Do Atlético Mineiro E do Santos Nós estamos em oitavo Então assim Não estão nem aí para nós também O dinheiro da televisão também Está CA para nós Então acho que a gente tem que fazer igual Né E E partir para cima É isso, torcedor Acho que a gente vai ficando por aqui Que hoje até me exaltei um pouquinho Valeu E vamos para frente Avante palestra Tchau 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 Tchau